Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar uma baixa de responsabilidade técnica por uma ou mais empresas em que o profissional seja responsável técnico ou pertencente ao quadro técnico. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção protocolos e em seguida clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto, selecione a opção empresa e em seguida selecione o item baixa de RT requerida pelo profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo descrição do protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir um requerimento por escrito e assinado. Clique no botão escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos, originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto, você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. final da semana. O que é isso?